Fala aí pessoal, tudo bem? Oi gente! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Olha a cara de felicidade da pessoa. É, eu tô feliz, gente. Ó, minha carinha feliz. O que vocês acharam da minha carinha de feliz? Feliz. Não sou mais um poker face agora, eu sou feliz face. Felicense, felicense é bom. Feliz face. Feliz face. Feliz face. É um meme novo? É. Eu não entendi. Eu parei de gravar. Sem querer. Então gente, a gente vai aqui brincar no mapinha de querer derrubar os adversários. E novamente, a gente vai fazer de casalzinho. Casalzinho. Então, o primeiro casal seria o... Casal de nerd. Quem é que eu tô fazendo? Eu não sei. Eu não sei. E o segundo casal vai ser o... Casal de... De... Sei lá. Casal de longe. Pois é, casal de longe. Casal de longe, vocês viram, né? Estão namorando à distância, por enquanto. Estão me comprometendo. Para com isso. Não, para. Você me comprometendo. É, eu também. Sei não, hein? Sei não. Vocês estão devendo coisa na casa, hein? Ah, o quê? Estão devendo coisa na casa. Na casa. É, amor, a gente é o preto e o azul. Tá bom. Não, preto e azul. Preto e verde. Não, nós somos esse daqui, ó. Vem cá. Eu sou verde. Não, mas eu quero estar do lado da minha namoradinha. Então, já vai estar do lado. Ô, seus cabeçudos. Vem aqui no negócio, aqui. Na porrada aí, aqui, ó. Ai, como se fosse um novo. Você não explica. É, você não falou. Aqui, para nós está aqui. Aqui, ó. Preto e azul e vocês são esses aí. Então, tá, tá. Eu não gosto de verde, Estux. Vai, vai para o verde. Vai, para o verde. Tá, tá. Eu fico no verde. Tá, ela vai adiantar no verde. Eu vou ficar no vermelho. Ah, ela é palmeirense. Não, eu não sou palmeirense. Ah, que bom. Então... A regra é derrubar o outro. Sim. É. É. Posso? 3. 3 e... 2. 2 e meio. Foi. 2 e 37. Ai, meu Deus do céu. Eu estou aqui. Quebra tudo, amor. Quebra tudo, quebra tudo. Ai, amor. Como assim você não morreu, amor? Ai, eu morri. Ah, olha esses Estux flutuando na nice. Ah, Estux. Não, eu não estou flutuando. Ai, não. Ah, não. Ganhou, amor. Ganhou. Ah. Os Estux estão flutuando na nice. Eu não estou flutuando. Ai, 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 ai. Cuidado. Estou muito like a boss. Não, eu acabei e continuei andando. Ai. Ela está de hack. Eu vou pro todo mundo. Então, tá, gente. 1 a 0 pro casal de longe. Vamos reconstruir essa bagaça aqui e a gente volta com o segundo round. Não, eu aceito legal. Vamos começar? Vai, então vai começar o segundo round. 3, 2, 3. Cabelo. Começou. Começou. Sai, Estux. Não, sai, Estux. Você é muito hacker, Estux. Não, Pan. Você viu ele se equipando com ela, princesa? Você viu? Aqui, vocês viram o ninja? Ah, não, eu vou cair. Não, não, não. Ah, olha isso que dá. Maldito. Ah. Não, Pan. Não, amor. Você vai me salvar. Agora. Ah, não. Você viu. Eu vou defender. Estou muito maldito. Ah. Ah. Ganhamos de novo. Ah, me joguei. Ah, me joguei. São os muito melhores. Ah, haha. Nossa, mãe. É verdade. Olha, eu vou jogar esse dólar pra trás, né? Gente. É? Não, é aqui. Bom, gente. Então, então tá 2 a 0 pro casal de longe. Cuidado. Ah, não. Não, não pode. Não. Ah, não. Não, Pan. Não me bate. Você não me bate. Ah, não, nerd. Não, você. Caiu. Bom, gente. Então, terceiro round. Se o casal de longe ganhar, o casal de nerd será os losers. Ah, jura? É, nós tiramos os losers. Então, vamos começar novamente. O Stux tá roubando as abobas. Não. Então, vamos começar de novo. 3, 2, 3, 2, quase queimei ela. 1, vai. Ah, não, ele tá usando um hack. Tá mesmo? Olha lá, ele tá fazendo um boneco de neve. 3, 2, 3, 2, 3. Ah, sai daí, ó. Não, marvado. Quase que eu caio. Sei que pôs, sei que pôs. Maldito! Sei que pôs com o quê? Aí, fica novo. Não, o suco dos zorraques. Vocês viram aí que é o suco dos zorraques. Ah, ganhamos. Não quero mais jogar com vocês. Dá pra ser mais a gente passar a madrugada treinando. Vamos treinar, amor. Nossa, lavada, hein? 3, 0, vixi. 3, 0, sabe contar, não? Tá desmerecendo a gente? A gente deixou, porque vocês estão convidados aqui. É, tá bom. Ô Stux, desce aqui pra gente falar tchau pro povo. Meu namorado, esse aqui, ó. Essa cabeça de abóbora. Oh, já teve abrido o creinhoso. Não, eu perco. Eu senti o coraçãozinho do Stux dando aquela apertada na hora que ela falou Meu namorado é esse aqui. Bom, eu matei meu namorado. Oi Stux, vem pra cá. Viu? Calma aí, eu fui até aqui. Ah, vou dar tchau com vocês aí mesmo. Né, amor? Não, tá, eu já vou. Onde vocês estão? Vai embaixo, tem que cair. Oi, tô aqui. Foi tu que fez esse mapa? Não. Foi os meus inscritos. Nossa, os inscritos fizeram um bom mapa, cara. Aham. A gente, Figueira, vão medir. Onde eu nasci? Cadê eu tô? Cadê ela? Olha pra cima. Olha só. Caraca. Ai. Ai, ai. Bom, gente. Esse, 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 esse. Aquele. Ah, não. Tá pedindo, amor. Ai, amor. Você é amor, hein? Bom, pessoal. Essa brincadeirinha vai ficando por aqui. Ou por ali. Ou por lá. Acabou, já. Acabou. Perdemo. Vambora. Vai, Fanny, fala alguma coisa. Não, só eu também tenho o canal e dá um passadinha no meu canal. E não mato meu namorado. Nossa. Caramba. Nunca, nunca mexa com o namorado de uma garota. É verdade. Somente se ela tiver um Minecraft. Bom, então. De nada pelo convite, viu? Obrigada pelo convite. Ó, o Stux, o Stux tá todo romantiquinho hoje, ó. Ó, esse coraçãozinho aí é pra fã. É que eu sempre quis fazer isso. Obrigada por me convidar. Ah, neném. Cê, cê é meu princesinha. Eu lindo. Ó. Cê que é linda. Cê que é. Bom, gente. E aí, com esse coração mítico que o Stux fez, que a gente se dispede dessa, dessas coisinhas de casais aí, meio... Peguei. Meio Stux mole, tá ligado? Meio Stux mole. Não, para com isso, vai. Mole, 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 mole. Ai, não. Ah, eu ia te bater, Stux com ferro, hein, velho. Nem deixou eu te trollar. Bom, pessoal. Tchau, tchau. Beijos. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, por que eu falei beijo? Beijo, tchau.